Obrigado meu velho, tu és a luz que ilumina o meu caminho. Companheiro e amigo, mais uma vez obrigado por tudo que fez por mim. Velho, cansado, corroído pelos anos, quantos desenganos nesta vida já passou. Demonstra forte, como um cerne de arueira, que dura a vida inteira, sendo esteio de um ranchão. É assim, seu moço, a minha tradição, é assim, seu moço, os camodos do sertão. É assim, seu moço, os camodos do sertão. Velho, cansado, corroído pelos anos, quantos desenganos nesta vida já passou. Demonstra forte, como um cerne de arueira, que dura a vida inteira, sendo esteio de um ranchão. É assim, seu moço, os camodos do sertão. É assim, seu moço, os camodos do sertão. É assim, seu moço, a minha tradição. 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 É assim, seu moço, a minha tradição.